Veja bem, vou falar primeiro aqui dos Estados Unidos, depois a gente fala de Portugal. Estados Unidos, o primeiro ponto que eu falei agora há pouco, decisivo para os brasileiros migrarem ou para Portugal, Estados Unidos ou para qualquer outro país, a insegurança que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Não obstante muitos desses empresários terem segurança particular e tudo mais, mesmo assim as famílias estão suscetíveis de sofrer um assalto, um sequestro. Então, isso é uma preocupação muito forte na cabeça deles. O segundo fator, lá nos Estados Unidos, é a questão de educação para os filhos. Das 20 melhores universidades do mundo, 16 delas estão nos Estados Unidos. Então, é um fator muito forte para a pessoa dar uma educação de qualidade, melhor qualidade para o seu círculo, para que eles possam ter um elementary school, high school, uma universidade mesmo, você ter um curso em uma universidade conhecida nos Estados Unidos, você abre as portas para o mundo. Onde você chegar, você consegue emprego, você não tem problema de se empregar, você vai estar engajado dentro das empresas. A gente costuma muito fazer seminários e eventos em várias capitais do Brasil, entendeu? Falando sobre o ABC, falando sobre o Golden Visa. E uma dessas cidades que nós fizemos foi em Campinas e nós temos uma apresentação bem bacana que a gente fala. Nesse evento foi só sobre o ABC. Falando sobre o ABC, Gás Vantagem, passo a passo e toda essa questão de insegurança aqui, questão de educação nos Estados Unidos. E no final teve um participante que chegou para mim e ele disse, olha, eu concordo plenamente com o que você falou aí. E meus filhos, todos os três filhos estudaram em escolas americanas e universidades americanas. Hoje em dia, todos os três estão super bem de vida, dois deles estão nos Estados Unidos e multinacionais, estão muito bem. E um, inclusive, está aqui no Brasil e muito nacional. Quando ele abre a boca e diz que vai, você tem duas, três querendo contratar ele. Então, é isso. Eu costumo falar assim, se você quiser dar uma boa presente para o seu filho, você dá uma boa educação. Então, esse aí é o segundo fator que está exatamente... Motivando. Motivando exatamente esses brasileiros a fazerem essa migração. E o terceiro ponto é o ambiente de empreendedorismo lá nos Estados Unidos. Como falei, é uma economia muito urgente. Eu costumo falar o seguinte, quando o empresário coloca os pés ali nos Estados Unidos, está abrindo as portas para o mundo, porque é o mundo todo querendo fazer negócio ali nos Estados Unidos, importando, exportando, vendendo. É uma economia fantástica. É a maior economia do mundo. Eu faço até um comparativo aqui com o Brasil. O PIB do Brasil hoje é o PIB dos Estados Unidos há 47 anos atrás. Você imagina aí a gap que tem aí de diferença aí. Então, esse é um terceiro ponto que muitos empresários que vão para lá, geralmente eles gostam, não querem se aposentar, querem fazer uma expansão das suas atividades aqui do Brasil, nos Estados Unidos. E o grande problema para estrangeiros fazer essa condução dessa nova operação é exatamente essa parte de manutenção do executivo lá. Existem vários tipos de visto nos Estados Unidos, o L1, o E2, o H1B, o F1. Então, tem mais de 100 tipos de visto, entendeu? Mas todos eles, eles exigem que a pessoa gere 10 empregos, ou que ele crie uma empresa, ou que ele contrate mão de obra, especializada, tem uma série de requisitos que a migração americana exige. E dentro do visto da B5, não. O visto da B5 é um visto que você investe. Quem vai gerar os empregos? É o projeto que você está investindo ali, é o desenvolvimento daquele projeto, que vai ficar com encargo, você vai apenas ficar lá tranquilamente, você vai fazer uma prospecção de mercado, vou ver aqui onde é que eu posso montar, qual o melhor mercado, é na Flórida, é no Texas, é em Seattle, é em Nova York, entendeu? Então, é uma pessoa que fica livre, sem problema nenhum. Pode abrir um negócio de 5 mil dólares, de 10 milhões, de 1 milhão de dólares, não tem problema, o que ele quiser que eles façam. Então, o visto da B5 tem essa vantagem de oferecer esses benefícios ao investidor estrangeiro, né? Agora, com relação a Portugal. Portugal, nós temos aí também essa questão de segurança, né? O país que realmente é segura, tem vários e vários amigos nossos que moram em Portugal, dizem, a gente anda aqui de noite, é tranquilo, entendeu? Tem aquele descuidista ali, né? Que todo canto tem, né? Mas é um país muito seguro de se viver, tranquilo, né? Então, tem esse ponto positivo, né? O segundo ponto é, como eu falei também há pouco, né? Você ter acesso aos 27 países do espaço Schengen, né? Que, uma vez, ao partir da cidadania, você vai ter acesso a todos esses países, né? Com um trânsito livre, sem muitas burocracias e questão de pessoas também que querem se aposentar, né? Ter uma vida mais tranquila, né? Então, o país, ele é muito atrativo nesse sentido, né? E são basicamente esses elementos aí diferenciados, que diferenciam entre o visto da B5 e o visto do Golden Visa. Geralmente, o optante, o Golden Visa português, ele não quer mais trabalhar, quer curtir, quer viajar para a Europa, conhecer a história do mundo, como é que esses países, França, Itália, Espanha, e fazer esse tour pela Europa, né? Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.